A localização é um dos fatores que determinam se a sua empresa vai ser ágil e eficiente e influencia diretamente na valorização do seu negócio. Se estar em um ponto privilegiado faz toda a diferença para você, imagine estar em um local onde todos os caminhos do rio convergem. Entre as novas obras viárias da cidade, na Avenida das Américas, a avenida mais valorizada da Barra da Tijuca, a Gafisa tem o prazer de apresentar o mais moderno complexo empresarial dos últimos tempos. Américas Avenue Business Square O grande complexo empresarial é composto por três torres com fachadas distintas e que impressionam pela modernidade. Além da elegância do empreendimento, o design primoroso é um estímulo a mais para promover a sua criatividade. Com um total de 696 unidades, opções não vão faltar para o seu negócio. Se você precisar de um espaço maior para as suas ideias, que tal um inovador escritório triplex? Vários ambientes foram preparados exclusivamente para o seu conforto, lazer e comodidade. O projeto arquitetônico permite o uso das unidades de maneira diversificada, ideal para academias, restaurantes, bancos, galerias de arte, entre outros. Se você quiser conversar com um cliente, fazer uma reunião informal ou simplesmente relaxar, não vai precisar perder tempo com deslocamentos ou com o trânsito. As áreas comuns já serão entregues todas decoradas. Trabalhar em um ambiente como este não é um sonho, é real! O Americas Avenue Business Square conta com 18 offices garden. Américas Mall com lojas e praça de alimentação, além de um moderno business center com auditórios, salas de reunião e foie. 16.439 metros quadrados de terreno. Imponentes lobbies de acesso. 496 salas-offices com um fantástico design e acabamento das instalações. A mais moderna tecnologia em segurança e sustentabilidade. 137 metros de fachada na Avenida das Américas, com uma infraestrutura de primeiro mundo. 60 salas corporate, que podem ser interligadas com outras salas. 56 lojas. Dois auditórios para 70 lugares com equipamentos de som e projeção, além de wireless. 38 offices duplex e 28 offices triplex, que impressionam pela sofisticação e bom gosto. Venha fazer parte do mais moderno complexo empresarial de todos os tempos. O sucesso te espera! Américas Avenue Business Square. O maior lançamento comercial da história do Rio de Janeiro. Ação com rampasλα 말씀이! Ação com cruz. Ação com cruz. Legenda por Sônia Ruberti